Transcrição e Legendas Pedro Negri Tem uma outra alternativa, o nosso WhatsApp 993276649 Eu vou pegar meu barco e eu vou lá pra Parintins, terra do Boibumbá Onde um caso chamou a atenção de internautas da população da cidade Uma menina de apenas 10 anos, quanto Luiz? 10 anos de estudo, de... olha meu Deus, confundindo todo 10 anos de idade, ela estuda no quinto ano de uma escola da rede pública na cidade Ela escreveu uma carta e entregou ao seu professor E nessa carta estava escrito que ela estava sendo assediada Pode uma coisa dessa? Está acontecendo diariamente esse tipo de situação aqui no Amazonas Vem pra cá, quem conta essa história é o Rony Belchior, diretamente da Ilha Tupinabarana O caso aconteceu durante uma aula do PROERTE Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência Desenvolvido pela Polícia Militar junto aos alunos do quinto ano do ensino fundamental Das escolas da cidade e logo ganhou repercussão na mídia e entre os moradores de Parintins Durante uma aula do programa na semana passada, uma aluna chamou o instrutor e entregou a carta Relatando o que acontecia No conteúdo do manuscrito, a menina revela que foi perseguida por um homem desconhecido em seu perfil no Instagram Segundo ela, o homem usou palavras de assédio que a constrangeram e por isso ela resolveu pedir ajuda O caso chegou ao conhecimento da polícia, a titular da Delegacia de Combate a Crimes contra a Mulher A criança e ao adolescente, delegada Alessandra Trigueiro, falou sobre o caso Só tivemos acesso realmente pelas redes sociais, mas ficou alerta, né? A gente não pode mais fugir da realidade, hoje criança e adolescente faz uso de aparelho celular Então a sociedade, os pais, tem que ficar mais atentos mesmo Pra ver o que os filhos estão postando, quais os comentários que eles estão recebendo Pra não chegar a esse tipo de situação Até o momento, a família da menor não se manifestou publicamente a respeito do ocorrido Que situação, meu povo? Quero mandar um abraço pro Rony Belchior e pra todo o povo de Paritice que nos dá audiência todos os dias Obrigado aí pelo carinho, terra do Pinabarana Agora deixa eu destacar Não é de hoje que eu cobro que os pais têm que construir novamente relacionamentos com os filhos Tem que construir Não adianta, meu amigo, fazer filho E terá um ano, dois, três, quatro anos E colocar o filho pra assistir no tablet ali Né? Desenho pra intereter o menino Tem que ter relacionamento com a criança Tem que ter relacionamento com o filho Tem que investir tempo com o filho Pelo amor de Deus, minha gente Olha só o que tá acontecendo diante dos nossos olhos E a gente não consegue enxergar E a gente não consegue enxergar Diz pra mim se a menina procurou o pai Se a menina procurou a mãe Escreveu uma carta e entregou na mão do professor Na mão do professor Imagina, minha gente Imagina quanto tempo que ela não tava querendo dizer isso pros pais, ó Pra mãe, pro pai, pros irmãos, familiares E não teve oportunidade Por quê? Porque não sentia confiança Pra dizer isso Teve que ir numa aula Escreveu a cartinha e entregou pro professor Graças a Deus Que ela teve coragem de entregar pro professor Graças a Deus Evitando aí o que poderia ser uma tragédia Porque se ela não conta E o camarada ameaça Se ela não tiver relações sexuais com ele E aí, como é que fica? Volta a destacar Os pais precisam saber Tem que ter cuidado, tá certo? Kennedy de Sousa A companheira do mesmo tentou fugir Com o casal Boa vista do Ramos Boa vista do Ramos Ramos Eu falei o quê? Dos Dos? Dos o quê? Ramos Que aconteceu aqui nessa região A polícia ambiental Aprendeu várias espécies De animais silvestres Isso mesmo Que eram mantidos em cativeiro No município de Iranduba Atravessando a ponte, meu povo Que situação Coloca na tela do Namira A ação foi feita Após denúncia anônima Chegando no local Nós constatamos a veracidade do fato O cidadão tinha em seu poder Um depósito de animais silvestres A apreensão aconteceu No ramal do Janauari Zona rural do município de Iranduba A 40 quilômetros de Manaus Espécies como periquitos Jabutis Capivara Foram retirados do cativeiro 78 patos do mato Foram soltos próximo à localidade Por apresentarem bom estado de saúde Fizemos a soltura dos patos no local E foram registrados Fotografados e tudo E trouxemos mais os animais domesticados Para cá, para futura análise Um homem de 62 anos Foi preso e vai responder Por crime ambiental E tem que responder mesmo Tem que responder mesmo Mas não foi só isso não, meu povo Olha só A polícia militar do Amazonas Por meio do CPAMD Que é o do batalhão ambiental Na noite desse domingo Realizou a prisão de um homem Que estava transportando Quelônios e patos do mato No Amazonas Ali na AM 010 De acordo com a Organização das Nações Unidas O tráfico de animais silvestres É uma das atividades ilícitas Mais lucrativas do planeta Perdendo apenas Para o tráfico de drogas E de armas O tráfico de animais Movimenta mais de 10 bilhões de dólares Por ano Isso no mundo No Brasil Segundo estimativas de especialistas Na área Movimenta 1 bilhão de dólares Levando em consideração Apenas o tráfico de animais No Brasil Aproximadamente 38 milhões De exemplares São retirados Da natureza Cerca de 4 milhões São vendidos E de cada 10 animais Que são capturados 9 morrem Durante a captura No transporte Ou no cativeiro É um número Preocupante É uma realidade Que precisa ser encarada Em que nossos governantes Precisam Abrir os olhos Porque meu povo A gente está vendo aí Vários animais Que estão entrando Em extinção E a maioria Temos aqui Em nossas matas E em nossos rios E infelizmente Acontece esse tipo de coisa Eu vou ali para o intervalo Já já eu volto Não sai daí não 7-11-22 8-300 A tr world É a tecnologia 6-9 2-1 3-4